Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui para o nosso segundo vídeo de Copa do Mundo. Pra quem não está entendendo nada, eu estou provando e comparando as comidas dos países que estão disputando a Copa do Mundo. E hoje, às 4 horas da tarde, teremos o jogo do Grupo D, França versus Austrália. Temos, claro, vários outros grupos, vários outros times, outros países que disputaram ontem, disputam hoje. Porém, achei que França e Austrália têm gastronomias bem diferentes. Vamos conhecer um pouquinho. Vamos começar pela França. Vou contar pra vocês algumas das comidas típicas de lá. Começamos pelo Ratatouille, que hoje é uma das comidas francesas mais famosas. que consiste em cassarola assada com vários legumes em rodela, como berinjela, pimentão, tomate, abobrinha, entre outras. Aí temos o famoso croquis moncier. Eu acho sequer rimo falar isso. Me sinto, inclusive, francesa. O croquis moncier nada mais é do que um pão de forma, molho mexamel, manteiga e queijo gruyé. Eu sou sequer demais hoje. E o melhor é que esse queijo, eu vi que além de vir por dentro desse sanduíche, vem por fora também com uma camada maravilhosa. Aí temos a sopa de cebola, que é muito conhecida lá. Os doces, claro, como macaroon, eclair e creme brulee. Vamos agora conhecer as comidas típicas australianas. Começando com o barbie, que é como eles chamam o churrasco de lá. E aqui onde eu estou lendo, está dizendo que não tem como ir para a Austrália e não comer o churrasco. Tem também o molho barbecue, que é muito conhecido, principalmente com a costelinha. Fish and chips, que também é muito famoso, que é um peixe com batatas fritas. Pavlova, que são tortas de frutas. E as mais tradicionais são de morango, frutos da região, merengue e suspiro. Tintan, que é um chocolate de lá, que assim, já escutei milhões de vezes, nunca provei. Mas tenho muita curiosidade, porque todo mundo diz que é viciante. E para a nossa disputa de hoje, para o lado francês, eu pedi o croquis moncier, pedi o eclair e um croissant. Para o lado australiano, eu pedi um fish and chips e uma pavlova. Para matar a nossa curiosidade, os motoboys já estão a caminho com os pedidos. Enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E comentem também um feedback, quero muito saber o que vocês estão achando desse novo quadro da Copa do Mundo. E se inscreve neste canal maravilhoso. Tchan, 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 tchan. Gente do céu, olha quanta comida gostosa da França e da Austrália. Nossa senhora, vou mostrar tudo aqui para vocês detalhadamente. Começando pela França, temos aqui na nossa frente o croquis moncier. Como eu falei para vocês, ele é um pão de forma com queijo. Nossa, deve ser muito bom. A cara está maravilhosa. Olha esse queijinho em cima, que delícia. Aí temos um croissant e o eclair, que é o doce francês. E aqui temos a parte australiana. Olha aqui o fish and chips, que é o peixe com batata frita. E aqui tem a pavlova, que veio derrubada. Mas enfim, o sabor vai continuar o mesmo. Curiosa, inclusive. Então vamos ao que interessa. Bora provar as comidas dessa disputa gastronômica entre Austrália e França. Vou começar pela França. A Austrália passa por vocês e vem na lateral. Enquanto isso, os jogadores da França ocupam o campo para começarmos. Vamos lá. Vou cortar aqui. Croquis moncier. O coitadinho esfriou. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Olha, na realidade, ele é o quê? Um misto quente, que é presunto, muito queijo. Tem muito queijo aqui. Muito queijo real. E mais queijo em cima. Ele é um queijo torradinho, assim, queimadinho, ó. Vem até com uma camada torrada. Ou seja, queijo com queijo, com pão e presunto, não tem como não ser bom, né? Hum, nossa. Hum, 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 hum. Vou falar pra vocês. É muito mais cremoso do que eu imaginei, tá? Eu tinha achado ele até meio seco, assim, visivelmente falando. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês conseguem observar? Olha isso. O quanto ele é cremoso. O pão é muito molhadinho. E ele tem... Eu não sei se é mais queijo. Acho que é queijo aqui. Olha isso. É tipo um requeijão. Nossa, é muito cremoso. Tô realmente muito chocada com isso. Hum, nossa. Nunca mais. Nunca mais eu como misto quente, tá? Eu vou comer croquis moncier. Porque eu acho chique. E ainda é uma delícia. Juro, ele desmancha na boca. É muito gostoso esse queijinho aqui. Hum, hum. Muito bom. Muito bom. Agora, vamos para o croissant. Eu já provei o croissant na França. E eu digo pra vocês que o croissant da França é realmente diferente do que estamos acostumados aqui no Brasil. Ele é extremamente crocante por fora e macio por dentro. Uma maciez que eu não sei explicar. Este aqui, por ser de um restaurante francês, eu coloquei fé. E ele realmente... Olha que fofinho. Olha a maciez desse croissant. E aqui fora ele tá, ó... Super crocante. Olha que delícia. Hum, nossa. Muito bom. Eu, particularmente, vocês sabem como eu sou, que eu sou uma formiga. Colocaria já uma Nutella aqui. Tá realmente incrível esse croissant. Mas assim... O croissant, sabe? Eu mesma colocaria Nutella. Nozes. Várias coisas aqui no meio. Ele realmente é muito parecido com o da França. E eu amo o croissant. Acho incrível. A culinária francesa em si, assim, ó... Só tem me encantado, tá? Muito bom. Muito bom. E agora, pra finalizar a França, temos o eclair, que é uma massinha bem recheada. Olha isso. Tem muito recheio aqui dentro. Olha que delícia. Minha gente. Que delícia. Super recheada. Caraca. Aquela ceninha que eu adoro fazer pra vocês. Olha, tanto de recheio. Nossa senhora. Agora, vamos provar, vamos provar que eu estou curiosa com este eclair. Nossa, a massa é bem fofinha. E o recheio perfeito, né? Cheio de recheio. Qual a chance de não ser bom? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Agora a França vai pra lateral. Quem vem para o meio do campo é a Austrália. Com seu fish and chips e sua pavlova. 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 Então eu vou começar aqui, né? Com o fish, que nada mais é do que um peixe empanado. Hum, hum, hum. Fritura, né? Peixinho frito. E tá assim, ó, macio. Eu amo um peixinho frito, tá? Uma batata frita. Um bife à milanesa. Eu adoro. Que combinação boa, vai dizer? Peixe frito com batata frita. Gênios. Geniais. Austrália, gênios. Muito bom. Muito, muito bom. Hum, hum, hum. Aqui nós estamos falando da elite, tá? Aprovadíssimo. E agora vamos provar a pavlova. Eu nunca provei isso na minha vida. Eu nunca escutei falar esse nome. Mas parece ser... Ah, é um merengue duro em barco. Tô chocada. Gente, eu achei que era só esse negócio aqui, tipo um chantilly, mas embaixo ele é um merengão duro. Tô chocada, tá? Chocada. A Austrália já me chocou positivamente aqui. Aqui me chocou de susto mesmo. Porque não imaginei. Olha só. Ele é um merengue com o chantilly por cima e a fruta, no caso morango, em cima. São várias camadas. Nossa, mano. Que delícia isso aqui. Meu Deus do céu. Juro. Apaixonada. Hum. Que golaço da Austrália. Meu pai do céu. Juro. Tô apaixonada desse negócio. Eu vou comer inteiro aqui com vocês. Muito, muito, muito bom. Jogão de milhões aqui, tá? Disputa acirradíssima entre os dois países. Assim, gastronomia impecável da França e da Austrália. Realmente, eu tô apaixonada. Apaixonada pelos dois. Porém, como eu estou aqui para comparar, é claro que eu tenho que dar o meu voto pra um. Eu não sei se eu consigo. Juro pra vocês. Assim, de salgado, eu prefiro o croquis. Eu fiquei apaixonada. Ele é muito cremoso, muito gostosinho. Realmente, assim, não tem erro em fish and chips, né? Né? O negócio ali, uma fritura boa. Porém, o croquis me encantou demais. O croissant também amo. Muito. Porém, esta coisinha aqui, juro pra vocês. E olha que eu nem sou muito do merengue. Só que a combinação com esse moranguinho aqui que tá... Nossa, véi. Juro. Eu fiquei apaixonada. Ou seja, sem dúvida nenhuma, na parte doce, o golaço foi da Austrália. Então, como eu gostei muito desse, muito desse, não acho justo que dê empate. Pode dar empate? Um a um, dois a dois, pode. Poderá? Poderá. Porém, aqui, não vamos deixar. Então, hoje, meu voto vai pra Austrália, por mais que eu seja apaixonada por comida francesa. Mas, assim, aqui, me pegou. Me pegou, tá? Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Copa do Mundo. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.